Será que a segunda onda do vírus agora está chegando aos mercados também? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito bem, aqui eles estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala sobre mercado, economia e investimentos. E até faça um convite àqueles que tiverem interesse, porque o assunto do vídeo de hoje eu vou aprofundar ainda mais na nossa live de quarta-feira, 19 horas, e vou responder as perguntas dos nossos assinantes. Basta acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, lá tem todas as informações, vocês podem acessar e testar gratuitamente. Então basta clicar no link aqui no vídeo. Bom, hoje o mundo começou no vermelho, os mercados em vermelho. Eu vou botar aqui alguns dados e depois eu vou explicar o que está acontecendo. Até deixou já de cara colocar aqui os principais indicadores. A gente vê aqui o SP500, o DAX que é o da Alemanha, o FTSE 100 da Inglaterra, o DAX caindo quase 5%, o Nikkei também caiu, ouro caindo quase 2%, petróleo caindo quase 6%, chegou a cair. A curva de juros americana também, a gente pode ver aqui a curva de juros, ela chegou a ter o trejuro de 10 anos, deu uma subida, isso foi incrível. Eu estava acompanhando a curva de juros americana e ela estava inclinando bastante. Trejuro de 30 anos, trejuro de 10 anos, subindo bastante. Mas o que aconteceu nos últimos dois dias foi o contrário, foi o movimento de queda. Aqui tem o trejuro de 10 anos, veja que os últimos 3 meses estava lá em 0,58 e aí veio subindo, chegou a 0,86 nos últimos, foi ali no dia 22 e agora caindo para 0,76. E um indicador que há muito tempo estava levemente acomodado e que hoje voltou a subir num patamar que não alcançava nos últimos 3 meses, que é o índice de volatilidade do SP500. Vou colocar aqui na tela também, a gente pode ver o VIX, que estava ali em julho, estava próximo ali de 25 e hoje subiu, chegou acima de 40. Claro que ainda não é o patamar deste ano de março, não é aquela máxima que teve lá em março, porque também em março foi aquele mês horrível com quedas de mais de 10% em vários índices de bolsa. Mas voltando a subir a volatilidade, testando máximas que não se via desde junho. Então é um sinal de alerta. E o dólar index também subindo, especialmente nos últimos 5 dias, deixa eu botar aqui nos últimos 5 dias, teve uma força bem expressiva do dia 27 para hoje, dia 28, uma alta forte, o dólar index. E claro que isso respinga no nosso real, que voltou a testar as máximas chegando hoje lá nos seus 5,75, chegou a tocar até 5,80, aí o Banco Central fez um leilão de venda spot à vista, estou gravando isso no dia 28 de outubro mesmo, meio-dia e 18 minutos, então 12 e 18. E o nosso dólar chegou então a testar as máximas, será que vai voltar lá a testar o que foi em maio, deixa eu botar aqui também em maio, year to date, em maio a gente chegou em quase 6, chegou a ficar máxima se eu não me engano, nominal no intraday foi 5,80, e 94, realmente um patamar de assustar, mas da mesma maneira, DI futuro, DI 22 já lá em 13,5 que chegou ontem, e aí quando a gente fala de Brasil, aqui o DI 23 também, janeiro 23, 5%, e aí quando a gente fala de Brasil, claro que tem os componentes domésticos, tensão política, Maia falando ontem que teme o dólar chegar a 7, o presidente da Câmara fala isso, então é, enfim, são esses conflitos políticos que sempre temos no Brasil e que acabam trazendo mais turbulência ainda, e quando o mundo lá fora começa a cair, se aqui já está frágil, com cenário adverso no mundo, acaba complicando ainda mais a situação do mercado brasileiro, dólar, futuro e tudo mais. Mas eu quero botar aqui na tela o que é a explicação para esse mar vermelho dos mercados, que é como eu falei no início do vídeo, é a segunda onda que sim está preocupando, a segunda onda do vírus, especialmente na Europa, aqui tem, a Europa está liderando os mercados para baixo com o medo da da Covid. Deixa eu botar aqui a próxima, então, essa mensagem, até o Stocks Europe 600 Index, que está caindo ao menor patamar desde maio, e outros mercados, como o de bonds italianos, também estão sob pressão. Aqui a notícia do Financial Times, a Europa está se preparando para restrições sociais da Covid-19 ainda mais restritivas. E aí qual é o problema disso? É óbvio, uma recuperação econômica que estava frágil, o mundo estava se recuperando, mas agora vem inverno, vem outono, inverno na Europa, é claro que os casos tendem a aumentar, mas estão aumentando e rapidamente. Claro que o nível de testes que temos hoje, a quantidade de testes que temos hoje, é bem maior que a primeira onda, mas o governo da França, governo da Alemanha, governo da Itália, da Espanha, vários governos na Europa estão ou pensando em novos lockdowns ou medidas restritivas, ou já impuseram tais medidas. É claro que isso vai pressionar e vai fragilizar essa recuperação econômica, e é o que eu questionei no começo do vídeo. Será que temos agora uma segunda onda nos mercados? Difícil dizer se isso vai ser uma reprise do que tivemos em março, acho ainda pouco provável, mas é um cenário desafiador. E aqui eu quero colocar apenas mais uns gráficos para que a gente entenda a dimensão dos novos casos agora e do surto dessa segunda onda. Então deixa eu botar até na tela, até vou botar em tela cheia, que é melhor para a gente ver. Então aqui são os novos casos confirmados por milhão de pessoas, por milhão de habitantes. Aqui é média móvel de sete dias, como eu botei aqui em cima. E a França que está sim liderando, aqui a gente teve o que foi lá em março, como a gente pode ver, aqui são novos casos, bem menor aquela primeira onda do que a gente vê agora. Vejam a França lá liderando, está acima de 558 novos casos por milhão de habitantes. Depois vem Espanha, Reino Unido, Itália, Estados Unidos e Alemanha. E por que que isso preocupa por um lado, é claro, o ponto positivo é que da estatística de óbitos está bem menor do que aquela primeira onda que temos aqui. Vamos botar também em tela cheia. Então a gente vê a França, Espanha, Reino Unido, de novo Itália e Alemanha, bem menor do que foi a primeira onda. E aí se a gente extrapola isso no chamado fatalidade por casos, o Case Fatality Rate, a gente vê que está caindo essa fatalidade. E aí que vem o ponto de atenção que várias pessoas me alertaram e que faz sentido. Se a gente botar, deixa eu botar de volta aqui, casos da primeira onda e da segunda. Agora está muito maior do que estava na primeira. Ou seja, a fatalidade agora parece estar muito menor. Mas é sim bem verdade que na primeira onda é muito possível que o número de casos estivesse subnotificado, subreportado, por menor quantidade de testes. Então hoje se testa muito mais, é natural haver muito mais casos. Então por isso que a mortalidade parece estar sendo agora muito menor. Outra explicação é que se sabe tratar melhor do vírus hoje, se sabe como diagnosticar e como tratar. Também a faixa etária dos novos contaminados seriam pessoas mais jovens. Isso são hipóteses, algumas verdadeiras, outras que a gente precisa aguardar. Mas é claro que isso preocupa não apenas porque a doença está aí, então o vírus está circulando, ainda não temos vacina, ainda não temos tratamento completamente efetivo. E aí fruto desse surto, dessa segunda onda, o que a gente está vendo, vários governos na Europa pensando em impor novos lockdowns. E aí se a gente vê algo similar ao que foi lá em março, abril, maio, o que isso pode fazer com a economia que já vinha debilitada? O que isso pode fazer com os mercados também? Esses são os grandes pontos de interrogação que temos no momento. Não temos respostas fáceis. E o Brasil, no meio dessa segunda onda toda, a gente aqui está entrando no verão, a Europa entrando no inverno, o hemisfério norte entrando no inverno. O problema aqui é que a gente pode estar saindo já da primeira onda, a primeira onda já está acabando. O problema é que as ondas políticas e a tensão política, essa nunca acaba. Seguimos com fragilidade fiscal, o problema de teto de gastos não foi resolvido, até uma boa parte do mercado aposta que o teto de gastos será furado ou contornado de alguma maneira. E é claro que isso pressiona dólar, é claro que isso pressiona juros, é claro que isso pressiona a Bolsa também, que superou os 100 mil pontos Bovespa e já devolveu tudo. E aí no meio de toda essa situação, ainda temos a eleição americana que ocorre na próxima semana. Dia 13 de novembro temos a eleição presidencial. Parece que o mercado precifica uma vitória do Biden, que é pior também para o mercado. O mercado espera medidas menos pró-mercado, mais tributação, mais regulação, que até para o Brasil seria bom no sentido de enfraquecer o dólar diante do mundo. Mas como os nossos problemas domésticos são tão grandes, o Biden ganhando lá fora, não imagino um grande impacto na taxa de câmbio brasileira. Marginalmente, bom para o real, mas acho que os nossos problemas são mais importantes do que o restante do mundo. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Renovo o convite, clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo para a nossa live de hoje, quarta-feira, 19h. Qualquer pergunta, dúvida, críticas, comentários, coloquem aqui abaixo. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo.